Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer uma pescada à portuguesa. Se você gosta de receitinhas assim, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo com todos os seus amigas. Vem comigo! Vem comigo! Coloque as batatas cortadas em rodelas para cozinhar. Agora vamos temperar o nosso peixe. Coloque o sal a gosto. A pimenta do reino. O orégano. E o suco de um limão. Prontinho. Agora pegue uma travessa. Regue um pouco de azeite. Coloque as batatas cozidas. A cebola cortada em rodelas. Os tomates em rodelas. E o pimentão. Agora coloque um pouquinho de sal. O azeite. E o nosso filé. Finalize com o azeite. E coloque para assar em forno a 200 graus por 30 minutos. Depois de assado, é só decorar com os ovos cozidos. As azeitonas. As azeitonas. E cheiro verde. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Até a próxima.